Três perguntas de segurança que devem ser feitas antes da prescrição da terapia hormonal na menopausa. Meu nome é Icaro Sampaio, eu sou editor em Endocrino Papers, por aqui a gente te ajuda a se manter atualizado em endocrinologia. Pessoal, três tópicos devem ser necessariamente abordados nesta avaliação da paciente que tem sintomas que aparentemente tem indicação da terapia hormonal na menopausa. O primeiro tópico é referente à idade da paciente. A terapia hormonal é considerada segura para mulheres com idade abaixo de 60 anos. O segundo tópico é o tempo de menopausa. Se ela tem um tempo de menopausa menor que 10 anos, também tem segurança para essa prescrição hormonal. E por fim, terceira e última pergunta é se há presença de alguma contraindicação, que seria câncer estrógeno dependente, como câncer de mama, história pessoal de tromboembolismo, doença cardiovascular, doença hepática descompensada ou ainda algum sangramento uterino anormal. Se a paciente tem menos que 60 anos, menos que 10 anos da menopausa e não tem contraindicações, ela estaria apta para a terapia hormonal, desde que, obviamente, ela tenha indicação. Ela tenha folgastos que interferem na qualidade de vida.